E o programa Terça Especial pela TV Alfenas está visitando o Sindicato Rural no sábado, dia 6 de dezembro. E aqui está acontecendo o almoço de Natal, o almoço de confraternização do Vida Viva da cidade de Alfenas. Vamos aproveitar a oportunidade e vamos mostrar muitas cenas gravadas agora há pouco aqui no Sindicato. E também vamos bater um papo com o presidente da associação, o Wilson Silveira. Mas antes, olha só, teve agora há pouco uma apresentação artística aqui, olha só. A gente vai ter um setão, toda menina que jogou na colega, se não me enlou, o amor já chegou no coração. E tanto em pena, não se amassar, mas no baixo, o vestido desse dano não quer mais, o vestido de pão. Ela só quer, só vem se namorar, ela só quer, só vem se namorar, ela só quer, só vem se namorar. Ela só quer, só vem se namorar, de manhã cedo já tá pintada. Toma um banho de lua, que o branco é tão mais leve, se o luar é meu amigo, Cê chura ninguém se atreve, é tão bom sonhar contigo, ó, lua tão fendido. E aqui o Wilson Silveira, o presidente do Vida Viva de Alfenas. Bom, é uma tarde festiva para a associação, para se tratar de um almoço. E é a primeira vez que está realizando um evento sem o seu Mério na presidência. É saudade, é tudo, mas como você disse no início, hoje é festa. O que a Vida Viva de Alfenas tem para comemorar no ano de 2014? Hoje nós estamos comemorando, é um dia festivo, e a nossa ideia é trazer sempre acesa a chama dos sonhos e da vontade de construir do seu Mério. Hoje nós não estamos aqui para reverenciar a sua memória, mas é um dia de festa. Não é um dia de saudade, não é um dia de tristeza, é um dia de alegria. São 12, quase 13 anos que nós fazemos isso ano a ano. Vamos receber aqui em torno de 300 a 400 pacientes que são assistidos pela Vida Viva. E nós queremos recebê-los com muita festa, com muita alegria, sem choro, sem tristeza. Porque é o que ele sempre quis, alegria. O almoço é para os assistentes e também para os familiares. Nós convidamos sempre o paciente que é assistido pela Vida Viva e ele traz sempre um acompanhante da família. Ou ele vem com a esposa, ou vem com o marido, ou vem com a filha, ou com o filho. Quando tem crianças pequenas, vem as crianças também. O nosso objetivo é fazer uma confraternização com o uso da palavra de Deus. Esse é o nosso principal objetivo, que é sempre a meta, que a gente quer manter viva, que era o que o Mério sempre fez. Estamos aqui no Sindicato Rural, no almoço festivo de Natal, da Associação Vida Viva. Bom, Wilson, a sede da Vida Viva de Alfenas fica na rua João Paulino Damasceno? Ela fica na rua João Paulino Damasceno, em frente à Igreja Santa Rita. E nós estamos começando agora, começamos há 15 dias, a construir uma nova obra, num imóvel que a gente tem um pouco adiante. Lá serão construídos 26 novos leitos para abrigar os pacientes que vêm das cidades vizinhas. E não tem como voltar para casa nos mesmos dias. Porque começa na Santa Casa o tratamento radioterápico. E o tratamento radioterápico é diferente da quimioterapia. A quimioterapia, o paciente vem, faz a quimioterapia e volta para casa. Porque ele fica, geralmente, de 15 em 15 dias, de 12 em 12 dias, a cada sessão. Na radioterapia, as sessões são seguidas, são diárias. Eles fazem sessões de segunda a sexta. E muitas vezes são pacientes debilitados, que estão em condições piores no seu tratamento, precisam ficar hospedados. Então, a Vida Vida está construindo um imóvel. Nós vamos fazer lá 26 leitos, dentro das normas técnicas, tudo bonito, para receber e dar esse apoio, mais esse apoio, aos pacientes. Então, é na própria rua João Paulino da Marcela, bem ao lado. Não, dois quarteirões para frente. Fica entre o café e a Vida Viva. Estou conversando com o Wilson Silveira, o presidente do Vida Viva da cidade de Alfenas. É bom destacar o trabalho bonito e até mesmo emocionante dos voluntários. Eles não medem esforços. Eles estão sempre atuando. Eu acho que isso é muito bonito. Eu costumo dizer sempre, desde o primeiro dia, quando eu assumi a presidência da Vida Viva, eu disse sempre e continuo dizendo, sempre falo isso, que a Vida Viva vive sem diretoria, ela vive sem os colaboradores, mas ela não vive sem os voluntários. E um vive? É impossível uma instituição fazer um trabalho que ela faz com um espírito de caridade, de benevolência, com um espírito de doação, sem a presença dos voluntários. É praticamente impossível. Então, todos os dias, 24 horas por dia, a Vida Viva, através dos seus colaboradores, através da sua diretoria, dos seus funcionários, todos os dias nós fazemos questão de lembrar que, sem os voluntários, essa casa não funcionaria. Em nenhuma hipótese. O nosso abraço aí já está aparecendo aí no seu vídeo, a imagem de vários e vários voluntários. Muitos ainda nem chegaram, porque estão trabalhando no transporte das pessoas. E muitos já acharam que desde madrugada, o nosso abraço, como o próprio Wilson disse, é bonito demais o trabalho dos voluntários. O nosso abraço afetuoso em todos eles. Wilson, estamos no final do nosso bate-papo. E uma instituição como a Vida Viva, sempre tenham algum agradecimento. É impossível citar o nome de todos. Mas vou deixar o microfone. Você vai até segurar o microfone com a autoridade do Vida Viva e agradecer esse povo de Alferas. É uma oportunidade bonita e interessante. Nós agradecemos muito em nome da diretoria, em nome dos voluntários, em nome dos nossos funcionários, a possibilidade de poder fazer um trabalho tão bonito para a comunidade de Alferas e as cidades vizinhas. São pessoas que precisam, são pessoas que necessitam de carinho, que necessitam de apoio, de confiança, de ter um lugar onde encontrar pacientes que vivem com os mesmos sofrimentos, com as mesmas angústias, com os mesmos sentimentos. Então, a oportunidade que esses pacientes nos dão, a oportunidade que os nossos colaboradores nos dão de poder criar uma estrutura de amizade, de carinho, de felicidade, de alegria, no tratamento dos pacientes portadores de câncer, é uma dádiva. É uma luz que vem do céu e que nos deixa sempre com o coração aberto para fazer tudo o que for necessário para o bem-estar dessas pessoas. Você está assistindo pela TV Alfernas Terça Especial e no momento estamos mostrando o almoço de Natal, o almoço de confraternização da Associação Vida Viva da Cidade de Alfernas. Olha só, vamos aproximar um pouquinho aqui, vamos ver o que está servido? Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E para encerrar esse grande momento aqui no Sindicato Rural, do dia 6 de dezembro do ano 2014, com muita saudade, vamos recordar o mês de dezembro do ano 2013, na qual estava aqui o seu Mério. É muita saudade, mas há também muita esperança. Olha só. E aqui o seu Mério Rodrigues Alves, o presidente da Vida Viva. Há quanto tempo o senhor está nessa luta? Ó, oficialmente, a Vida Viva vai fazer 12 anos, dia 22 de março. Mas se contar o tempo, só eu e minha esposa fizemos o trabalho aí, já vai para os 13 anos. Começamos eu e ela, depois, quando apareceram mais companheiros, a gente fundou a associação. Senhor Mério, outra pergunta agora, é uma pergunta até emotiva. Muitos já não estão mais aqui, porque tiveram que fazer a viagem deles. E isso, nesse momento de confraternização, isso vem na cabeça? Vem. Inclusive, eu já recordei de muitos aqui, que sempre vinham, que esse é o décimo almoço que a gente faz. Todo almoço eles estavam. E tem um que participou de nove. Hoje, infelizmente, ele não está aqui mais, que é o Pedro Apolinário. Amigo telespectador, é uma confraternização. Mas não deixa de ser emocionante, por se tratar de uma doença tão, né, que maltrata, acaba com as pessoas, que é o câncer. Mas o que conforta é que tem voluntários, tem pessoas que dão aquele apoio. É o caso da vida viva. E o senhor, hoje, hoje, no ano 2013, o senhor está mais que preparado para falar com alguém? Hoje eu estou preparado. Eu falo com sensibilidade que eu brinco com todo mundo. Que eu sou prático, que eu sou médico prático, mas não receito. Que eu sou farmacêutico prático, mas não aplico injeção. Mas é o seguinte, na parte de psicólogo e assistente social, eu sou prático e eu desempenho a função, porque eu sei que, principalmente, para a pessoa que está debilitada, uma palavra, muitas vezes, vai ter uma grande influência. E como mensagem, como mensagem para as pessoas de Alfenas, que não tiveram oportunidade de vir aqui, que colaboram financeiramente, que colaboram moralmente, que colaboram de uma maneira ou de outra, está livre, o senhor desejar um feliz Natal, ano novo para os alfenês e o pessoal da região. Primeiro de tudo, Souza Filho, eu quero agradecer a equipe da TV Alfenas, que está do nosso lado, desde o começo, sempre nos apoiando. E agora eu desejo que o ano de 2014 seja um ano santo, um ano de muita saúde, de muita prosperidade, saúde para todos os nossos benfeitores. E saúde, esperança para todos os nossos assistidos, todos os nossos voluntários, nossos funcionários.